Música Calma aí Rufus, não fica balançando tanto, parece de me ajeitar Sabem que eu que estou te balançando, mas beleza Tá lá, e aí meus conterrâneos do YouTube, hein? Sejam bem-vindos aqui para o vídeo parte 7 da nossa série de F.A. San Andreas Remasterizado Ultra Realista Caso alguém queira baixar o link de download, está na descrição do vídeo como sempre, né? E como vocês sabem, eu baixei muitos mods fora a parte para deixar o jogo um pouco mais realista Já que ele não é tão realista por causa dos bugs Ele é mais bonito, mas não é tão realista O que eu deixei de mais realista foi mod de som de armas E um dos vários mods separados que eu baixei para melhorar o jogo Foi desse mapa, não é melhorar, né? Mas para deixar diferenciado, né? Digamos assim, foi esse mapa que estira o satélite, cara Estira a visão de um satélite que você olha lá de cima No caso, eu fui com a cara desse mapa desde a primeira vez que eu joguei num GTA modificado de PS2 Eu acho que no caso, era o Tropa de Elite, se eu não me engano É isso aqui, tá ligado? As ruas, o desenho delas são pretos Tem mais cores no mapa do que aqui, que é mais um mapa bege Aqui não tem muita cor, as poucas cores diferenciadas que tem aqui são meio pobres, cara O que é isso que torna meio realista, mas também difícil de se guiar por ele E já que eu estou aqui para mostrar, vamos dar uma olhadinha no mapa que desbloqueamos até agora Bom, isso aqui é o que nós não passamos por aqui, né? Chegamos aqui na roça, nem em Las Venturas Nem no deserto, nem na porra toda Enfim, bora mostrar aqui só Los Santos que dá para ver um pouco Ó, isso aqui é a área rural Isso aqui acho que já é uma fronteira entre Los Santos e a área rural, então não conta muito Aí aqui tem um Parque Glen A loja de roupa, uma das lojas de roupas Até agora temos só três lojas de roupas desbloqueadas no jogo Aí vai vir, se eu não me engano, mais uma depois que a gente sai de Los Santos Mas isso não importa, uma casinha aqui Um Clunking Bell aqui Uma missão aqui, do lado aqui fica a Grove Street, cara Não é tão fácil de achar, mas para quem já conhece o jogo, já manja e está de boa, cara Isso quer um detalhe a mais Aí eu achei as docas muito bonitas aqui, cara, o desenho das docas Ficou bem legal Ficou bem maneiro o desenho Aqui ó, dá até para ver o navio, cara No mapa original Fica só um desenhinho escroto Aqui não, cara Aqui nesse mapa já dá para ver o navio, olha só Aqui apesar de ser cores mais pobres e... Na maioria ser beige, pelo menos dá para entender melhor os desenhos Só, o único problema mesmo são as ruas que não dá para ver direito Aqui é o aeroporto Aqui é o Verdante Blue Skies É o lugar onde você serve para olhar as estrelas Lá para quem gosta de astronomia e pá Aqui é a praia, que tem até uma parte da praia que não está desbloqueada totalmente Mas não dá aí nada Aqui é onde mora o Mad Dog A área rica daqui de Los Santos Que já é uma mistura de roça com Los Santos, mas beleza A missão do Viadinho Doglog Que por sinal é que vamos fazer agora também aqui É isso aí, cara Mostrei aqui o mapa para quem estava com curiosidade de ver ele assim, longa escala Tá aí, cara Eu também queria dar uma olhada, porque eu não me canso de ver Sinceramente, eu acho que esse mapa é uma das coisas mais deliciosas que tem para ver nesse mod, cara O mapa que eu coloquei aqui para fazer parte Não é isso? Então vamos lá Vamos prosseguir com a missão que é Acho que já perdi uns 3 minutos Geralmente eu sempre perco uns 3 minutos É, eu não consigo escapar desse caminhão, cara É foda Geralmente eu sempre perco uns 3 minutos a cada vídeo Só enrolando com alguma coisa Mas como eu sei que alguns de vocês gostam Por isso que eu ainda faço isso, né Então vamos lá para a missão do Oglog Do viadão incubado Bora ver quem nos aguarda Bom, acho que só dá para entrar naquela missão umas 10 horas da noite Então, pelos meus cálculos eu vou chegar lá Selado ou pelo menos perto Já que esses carros são bem rápidos E eu estou sem gravar vídeo já tem quase uma semana Então parece que eu estou gaguejando mais Eu estou fazendo mais cortes que o normal Minha boca está cansando mais Eu estou ficando um pouco nervoso para narrar Mas pode ser por isso E pode ser também porque amanhã eu tenho uma entrevista de estágio E sim, finalmente a vida dos erros vai sair um pouco da rotina Para variar, né, cara Amanhã eu tenho uma entrevista de estágio Dizendo A pessoa que conseguiu arrumar para mim Dizendo ela que É uma das melhores empresas aqui do Pará, né Aí eu vou conversar Primeiramente por telefone com a mulher Que vai me receber amanhã Para marcar tudo Aí depois eu vou lá para Belém Fazer a entrevista Eu nunca fiz uma entrevista de estágio antes, cara Porque o primeiro estágio que eu fiz Foi um estágio muito abacalhado Inclusive, cara Se eu for aceito nesse estágio Se a mulher me aceitar e tudo Que eu não sei, cara Tem uma alta chance de eu ser aceitado Mas ainda posso ser recusado Então se eu for aceitado E conseguir a vaga desse estágio Que eu também espero que seja remunerado Aí eu faço um vlog aqui Falando só sobre o estágio E sobre o meu estágio passado Que eu nem deveria considerar, né, cara Aí eu espero que eu Eu espero que eu consiga essa vaga, cara Para eu poder Ter uma chance de ganhar dinheiro Porque está foda aqui Ficar dependendo de merreca Eu preciso ganhar minha grana Urgentemente Você não está ligado Estou precisando de grana Sim, senhor Sei lá Eu estou querendo comprar A placa de vídeo No final do ano Se vocês bem sabem Alguns de vocês lembram Do que eu falei, né Aí para isso Eu preciso de grana Eu estou lá Eu estou lá com mil reais Na minha carteira E um pouco mais no banco Mas mesmo assim, cara Eu vou parcelar no cartão Beleza Mas dinheiro nunca é demais Até porque eu não quero Parar só na placa Eu quero comprar um HD novo Para o meu PC Que eu não tenho Uma outra memória RAM De 8GB De 2400MHZ Que é o que suporta o meu PC Que é muito bom Na verdade Não é nem do que reclamar Ao todo 32GB de memória RAM Aí aqui, ó A placa do Burger Shot Aqui dá para ver melhor Do que na versão original também Burger Shot Especial 1000 Small 29C Médio 29Lar Tudo no mesmo preço, cara Chicken Burger Meals Caralho Olha o preço disso aí, cara Caralho Até eu gostaria de comer aqui E se eu estava ganhando aqui tempo Para dar as 10 horas aí no jogo Então, é isso aí Basicamente tudo 29 centavos Esse aí é o cardápio que tem Fish Shit Fish Shit, cara É sério esse nome? Peixe de merda Freedom Frys Batata Frita Eu não sei o que é Freedom Drinks Orange Cola Lemon Limonada Aqui no Brasil Limonada não é muito famosa, né Desertes É sobremesa Não é deserto É sobremesa mesmo Torta de maçã É tudo 29 centavos, cara Blueberry Blueberry Eu não sei exatamente o que é Blueberry Cherry Pie Torta de cereja Caralho Tudo na base de 29 centavos, cara Não dá nada Até eu gostaria de comer Nessa lanchonete Fictice aí, cara Mas na vida real, né Só que é uma pena aqui O capitalismo é malvadão Aqui no mundo real Mas beleza, né Bora aqui na missão Simbora Vida na praia Você não vai fugir de novo Pessoal Deixa o saco com isso, cara Pega na mãozinha dele, vai Só que essa ideia aí, né O PSJ Cara chato, irmão Vá para a festa Na praia Mas na missão desse viado aqui Até que são legais, cara Esse viado traidor Essa aqui é a primeira missão Que estamos fazendo com ele Primeiro entre aspas, né Porque a primeira mesmo foi Lá na missão do Big Smoke Que a gente tava tentando ajudar A pegar aquele amante Que comeu o cu dele na cadeia, né Pra recuperar o suposto livro de rimas Que sabe lá Deus onde foi parar Ou vai ver o cara só tava Com despeito Que ele ia espancar e atirar no cara Porque ele não comeu mais o rabo seco dele Aí foi lá tirar contas E colocou o livro de rimas Como desculpa, tá ligado Nunca saberemos Mas é isso aí Então vamos lá Essa missão aqui é legalzinha Apesar da parte chata De ter que dançar E do risco De eu ter que pegar direitos autorais Então vamos lá Pegar um atalho aqui Do modo mais difícil Que só o Rafael Zeus consegue Aí Saia da frente Trouxa Sainha Caraca Um banco Um banco de praia Tem todo esse impacto Num carro desse tamanho Irmão Olha o parque de diversões Ali na frente Se eu não me engano Parece que tem um parque desse No GTA V também GTA V original no caso Quando chegar na festa Vai conversar com a DJ Porque tem gente que fica Tão abismada com esse modo Que já acharam Até que é o próprio GTA V As vezes o GTA Sandras Doidos Tá, daqui dá pra ir a pé É bom o gordinho Vai andando um pouco Aqui na areia Pegando uma aguinha Ali é Pegar aqui uma água Aqui a luz da A luz da lua A luz do luar A luz do luar da lua, né Dar um mergulhinhozinho Aqui pra enrolar um pouco Danada Enrolar um game, né cara Vamos logo Então vamos nadando logo Foda-se Todo mundo aqui aproveitando a festa No caso se eu por exemplo Espancar alguém aqui Ou atirar Todo mundo vai ficar Me atirando de SMG Então Isso é uma péssima surpresa Que eu tive Na primeira vez Que eu quis abacalhar Mas é engraçado, cara Tu dá um soco E todo mundo começa A te atirar de SMG, cara Aí eu queria saber Donde esses hippies aqui Desses jovens Tem porte pra carregar Uma arma daquele tamanho, cara Daquele calibre Ele deve estar carregando Legalmente, não é possível Aí tu vasca nesse fogo Não se queima, né É até engraçado Todo mundo te atirando Aí eu tava quieto Aqui no meu canto Tu vem perturbar E pá, pá, pá Todo mundo vem te atirar, cara Quer perturbar a festa, cara Vai levar logo a bala Então vamo lá A conversar aqui com a nossa DJ Beleza? Apertar o Y aqui Porque por alguma razão Essa missão aqui Não reconhece meu analógico Então eu tenho que ser um teclado Apenas procurando por diversão, né Vamo lançar docinho Era tão gostoso Pra criar mulheres nesse tempo, cara Muito melhor que essa geração Lacração de hoje em dia A gente não pode deixar A guria de gata Que já é assédio, cara Consegui 2500 pontos Pra ganhar acesso Vai 4 mil, cara Isso aqui é propaganda enganosa Pelo menos na versão de PS2 Era 4 mil, cara Aqui eu não sei se diminuíram Pra deixar mais fácil Mas se eu não me engano Acho que sim, né E aqui já dá pra jogar no controle Diferente daquela missão do carro Caraca, peraí E dá pra jogar no analógico Diferente da outra E vamo ter que ficar narrando aqui, cara Vamo narrar aqui Pra tentar não pegar direitos autorados Até porque eu não posso monetizar o canal Então não dá pra saber Quando o vídeo tá Com restrição E quando não tá Não aparece, cara Mas eu acho que até agora Eu não peguei restrição Em nenhum vídeo, cara Pelo menos eu acho Porque Não dá pra saber Porque eu fazia pra saber Antes quando O cifrão ficava com um traço no meio, cara Aí agora não Agora não fica com um traço no meio Todos os cifrões Eles estão lá Com a opção de monetizar Mas ao mesmo tempo Não dá pra monetizar, né, cara Aí não há mais pra saber Se algum vídeo tá Com restrição Só vou saber no dia Que eu vou poder monetizar E conseguir lá As minhas tão sonhadas Quatro mil horas E mil inscritos, né Que tamo bem perto De as mil inscritos Já passamos da metade Pra falar a verdade Vamo lá dançar aqui Conquistar a gata Os machos conquistam lá Começamos aqui A cacho de som Cai a fora, mano Foda-se Leve a mão de volta pra garagem A gente tá roubando o som Né, mano Tá até na rádio playback FM, cara Na rádio lá do rap, né É isso que eu gosto das missões, cara No GTA San Andreas no total, cara É tudo feito com um realismo Tão grande nas coisas, cara Que deixa qualquer um animado Desde as músicas Em rádios em determinadas missões Até interiores de casas e lugares Que infelizmente não entraram Na versão final Por conta de espaço E limitações do PS2, né O que é uma grande pena Mas eu gosto muito desse realismo, cara Colocar uma rádio diferente Pra combinar com cada personagem E cada missão do jogo Ou sei lá Não colocar rádio nenhuma Muito pica Esses mínimos detalhes, cara O GTA San Andreas É um jogo muito mais realista Que alguns jogos Da geração de hoje, cara Pode ter certeza Que até o GTA V Não é tão realista Quanto o GTA San Andreas Em alguns pontos, cara Eu joguei GTA V Só uma vez Eu não cheguei a zerar Porque eu tive que formatar o PC No caso, restaurar É, por alguma razão Perdi o GTA V No meu HD, cara Fiquei muito puto com isso Mas, por outro lado Por outro lado É bom, cara Sabe por que é bom? Porque eu vou poder trazer Pro canal E colocar no título Assim, zerando GTA V Pela primeira vez Eu vou trazer pro canal GTA V sim, cara Espero que até o final Desse ano Eu trague o GTA V Zerando pela primeira vez Mas não jogando Zerando Porque eu já joguei, né Mas é zerar pela primeira vez É, vamos ver se eu consigo Ter algum engajamento positivo Com um título desse Zerando GTA V Pela primeira vez, cara Eu sinto Meu canal ainda vai crescer, cara Fé nisso É que eu não vou ganhar vida Com esse canal Eu só ganho alguns trocados Se é que eu vou voltar a ganhar Pelo menos eu vou conseguir Ter algum Pouco de sucesso Aqui nessa merda, cara Eu nunca quis desistir, cara Tô aqui na luta Desde 2015 Perdi Perdi Três canais Aqui, foda-se Tô aqui na luta O bagulho é Não desistir, cara Não desistir jamais Prossegui sempre Com persistência Que só o brasileiro tem, né Que na verdade é uma fachada Porque o brasileiro É o primeiro Esse negócio De não desistir nunca É só uma fachada Pra enganar a trouxa Porque o brasileiro Quase sempre É o primeiro A desistir Ou então A fazer as coisas Pela metade mesmo Lá Tô carapanã Aqui na tela do computador Caso Pra quem não sabe Carapanã É como se fosse um mosquito Aqui no Pará A gente chama de carapanã Em Tocantins Ou Rio de Janeiro Sei lá Você deve chamar de Muriçoca Ou mosquito mesmo Aqui é carapanã Nome indígena Aqui é nome indígena Pra quase tudo É um monte de nome escroto Que você não sabe nem pronunciar Carapanã Nanindeua Tudo nome indígena Aqui pra mim Que moro aqui há anos Eu nasci aqui na verdade Pra mim é tudo nome comum E fácil Mas pra vocês é estranho E difícil de falar Dá até um trava-língua Falar carapanã Fala em rápido Carapanã 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 Caraman Caraman Carapanã Tenta falar isso O mais rápido que vocês puderem Duvido Vamos lá Salvar o jogo aqui Que é Que pode crachar E agora Pela ordem Cronológica Que eu acho Depois da missão Do Og logo Do viado traidor Que foi a primeira missão Dele O OG Agora vamos na segunda Missão do Ryder Pela lógica Eu acho que é isso Então vamos lá Salvar o joguinho Então vamos lá Malandrinho CJ com maior cara De malandro Aqui né Cara Malandrinho Vamos aqui Na missãozinha Com a Roupit Que deixa o CJ Malandrinho E partiu Segunda missão do Ryder Vamos ver Catalizador Vai fazer uma bomba Uma bomba caseira Puta Smells good What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Move Yeah, I'm sweating Hmm My wife Loves This stuff Man Haha Anyway There's a train Gonna make a Unscheduled stop Just down the way It's got a How you say Little something something On board For you Boy On board I'm going to You want to See the Sixth Pegar fogo Ne Filha da Puta He Mandou Todas As gangues Pra Lá Oh Carl Try not to kill any more respect to police officer Vai te matar no final, cara. É, eu vou induzir a morte dele, mas não é eu CJ que vai matar, ele vai se matar sozinho graças a mim, em parte. Dirijo o caminhão do lado para o trem com a munição. Essa merda de novo não. Ele não é teu amigo, seu trouxa. Você gosta de te aborrecer porque ele não é teu amigo. Vai tomar no cu, cara. Se eu tivesse no vagão, no trilho do trem ali, ele ia falar, olha para a estrada, otário. Mas que estrada você ia estar dirigindo aqui no vagão do trem, cara? Caralho, vagão, cara. Tira essa palavra da cabeça, é trilho. Então, né, bora ver como ficou o trem na versão remasterizada ultra realista que até eu esqueci. Deixa nosso trem certo. Vai ver se teve grandes mudanças, né? Mas mudanças... Não era mesmo o que iria fazer, mas serviu. Alguns vagos chegaram aqui antes. Não diga, CJ. Mas que coincidência, né? Como será que eles chegaram aqui primeiro? Nós fomos os últimos a saber que aquele policial, filha da puta, chegou e foi falar para todo mundo, caguetar para todo mundo do trem antes de vir para a gente. Protejam o trem dos balas. Porque esse trem do vagão está onde estragar a festa. Mal de pistola, cara. Não pode dificultar mais. Não dá nada. Aí. Sim, é bom que... Ei, sai daí, rider! Caralho, vagão. O carro vai explodir, seu... Ah não, cara. Vai falhar a missão, seu burro! Ainda bem que esse filha da polícia é resistente, cara. Já precisou... O carro explode na força dele, sim. Ele explodiu na verdade, mas ele não morreu. Já precisou, ele morre. Assim, ia ficar... Ia ficar muito mordido. Cara, não tanto porque essa missão aqui é fácil, mas ia perder tempo, né? Eu quero acabar algo com esse vídeo aqui. Ó, polícia aí, mas tecnicamente ela está fazendo vista grossa para a gente, né? Ignorando tudo, foda-se. Não dá para pegar o trem. Até o som que o trem está fazendo está mais realista, cara. Só que não dá para ouvir direito por causa desse bombeiro filha da puta aqui enchendo o saco. Cara, igual o bug, cara. Vai da frente aí, o bombeiro. Ah, vai... Vai encher o saco de outro. Vou pichar aqui. Mais um grafite. No caso, pichação, cara. Grafite é só um eufemismo para falar, mas na verdade é pichação, cara. E pichação na cara dura, por sinal. Vamos lá, partiu. Pegar as caixas do trem. Porra, que é isso? É... Só porque te interessa, né? Porque senão tu me abandonaria, cara. Só porque te interessa. Senão tu estava cagando e andando para mim. Foda-se, cara. Tu é um traidor, tu merece. Deveria te dar um tiro. Eu vou te dar mesmo depois, cara. Tô dando spoiler aqui na cara dura. Dane-se. Quem nunca zerou o GTA San Andreas, cara. Esse aqui não é mais spoiler, cara. Jogo velhão. Eu sei que sempre tem alguém que nunca zerou, mas... Um spoiler é um spoiler, né? Faltam três caixas. É verdade. Realmente é verdade. Eu não sou muito bom em guardar segredo, cara. Eu admito. Eu sou muito bocudo. Eu gosto de ser um livro aberto e de... Abrir o jogo com as pessoas, cara. Não sou muito bom em guardar segredo e nem ficar calado. Isso é um... É tipo um defeito, né? Mas ao mesmo tempo não é. Eu sou muito sincero. Também é um defeito no mundo de hoje. Ser muito sincero e... É um defeito com certeza, cara. Não pode me parar. Isso é tudo que eu posso levar. Já é, mano. Vamos embora daqui. Três estrelas. Tá meio lento o jogo, cara. Acho que deve estar uns 20 FPS ou 19 aqui nessa parte. Ainda mais com o polícia. Porque o polícia costuma ficar ainda mais lento. Caralho, ela ficou presa, irmão. Vai bala já que é, mano. Atira aí, alright. Fecha o tempo aí não. Estou ficando cansado disso. Cai fora. Aí vai aparecendo os diálogos aleatórios aí, cara. Bem legal. Cara, eu queria pegar o dinheiro desse traficante. Ah, foda. Só de pirraça eu vou pegar, cara. Só de pirraça. Só pra enfrentar o perigo mesmo eu vou pegar. Danada. Eu quero dinheiro! Dinheiro! Money! Cheira essa bala aí, ô, policial. Peguei o money. Bora cair fora. Você ficou um pouco, foda-se. Já chamei aqui quatro estrelas. Bora logo que é. Olha a SWAT, cara. O carro da SWAT é bem diferenciado aqui. Você não pode me parar. Eu sou um gênio, otário. Um gênio. Eu que sou um gênio, cara. Eu... Se comparado a mim, né? O Rider é um burro, cara. Um gênio. É tão gênio que vai morrer no final. Você não queira pegar este gangster. É aquele tipo de gente burra que morre cedo, cara. Igual o Deidara do Naruto Shippuden. Cara, todo afoito aí que faz merda e se acha bonzão e acaba morrendo cedo, velho. Foda-se. A gente tá mexendo com o mestre de Kung Fu. A vida é curta, cara. A vida é curta pra quem não sabe se cuidar. Pode ir pra Grove Street. Ah, sacou do carro e não ficou legal, cara. Ficou meio sem graça. Esbarreu no carro. Será que vai chamar? Tá por aqui, cara. Aqui na estrada é mais fácil de chamar a atenção. Não vai capotar, não. Calma aí. Nada de capotar, filhote. Aqui pelo caminho do esgoto, né? Só pra não perder o costume mesmo. Pegar uma rota diferenciada. Vai crachar, jogo. Tô correndo um pouco aqui com o carro, mas amigo, amigo. Não vai crachar, não. Amigo. Crachar aqui na última missão do vídeo, cara. Não tive esse azar até agora na série, cara. Mas eu tive na série passada. Até agora parece que o Deus do videogame... Caraca, blasfêmia já. Ah, vai tomar no cu. Não vou despistar ninguém não, mano. Foda-se. Só uma estrela. Vou fazer ela sumir logo. Caraca, mano. Que azar. Olha a ironia, cara. A maior parte do caminho eu peguei no esgoto. E agora no final, quando eu saio um pouquinho, eu pego o nível de procurado. Mas felizmente, cara. Como eu sou muito vivo. Mas sou cara de pau mesmo. Eu sei que tem uma estrela por aqui. Agora onde? Era por aqui que tinha uma estrela, cara. Até peguei aqui na missão do traficante. Mesmo sem precisar, eu passei por ataque. Sabia, velho. Essa que é a maior vontade de conhecer o jogo. É, agora vai fazer merda de novo, Zeus. Vai fazer merda de novo, Zeus. Quero só ver. Agora não tem mais estrela pra pegar não, irmão. Especialista em fazer cagada, velho. Incrível isso. Tá. Acabei de falar. Não faz merda. O cara vai lá e faz. É o reflexo, cara. Pensando bem, eu não sou nada genial, cara. Eu sou burro também. Se eu vivesse no mundo do crime, assim eu morreria cedo também, cara. Sou muito animal, cara. Acabo de falar uma coisa e faço outra. Aí, velho. Até que enfim, games. LB. O LB seria o Tibone Mendes, cara. Ou seria o Loco Syndicate lá de San Fierro. Ok, até mais. Para sempre, para sempre. Esse para sempre que ele fala é para sempre no estilo de Vamos ser Grove Street e amigos para sempre. Ou para sempre do tipo, eu não quero fazer nenhuma missão contigo. Nunca mais sou arrombado. Que o Ryder vem brincando com o CJ, cara. Eu até estranho quando ele fala alguma coisa legal pra mim. Mas para sempre também poderia ser entendido com para sempre. Nunca mais quero trabalhar contigo, cara. Adeus para sempre. Sei lá. Estou pensando na Catalina já, cara. Adeus para sempre, meu amor. Mas enfim. Vamos lá. Encerrar esse vídeo por aqui. Já estou meio doidão, cara. Minha garganta é aqui. Eu estou salivando. A minha garganta está ficando cansada. Cheira essa lata de tinta spray, cara. No caso, essa tinta spray. Não a lata, né. Não estou dizendo, cara. Estou falando muita merda, cara. Parece que estou meio chapado. Mas é isso aí, galera. Encerrando o vídeo por aqui. Eu tive que gravar hoje. Que estou meio nervoso. Amanhã começa o meu estágio. Então estou nervoso também. Tenho que dormir cedo. Então quero editar logo esse vídeo. Ver se eu consigo enviar hoje antes de dormir. Porque tenho que dormir cedo. Torçam para mim pegar essa vaga, cara. Porque se eu pegar essa vaga. E for remunerado. O Titius vai poder ganhar um dinheirinho por alguns meses. E consequentemente vai poder melhorar o canal, cara. Melhorar a qualidade do canal com novos equipamentos. Então torçam. Para eu conseguir pegar esse estágio de jornalismo aí, cara. Se não, fazer o que, né. Tem que tentar outra opção. Trabalhar no shopping. Numa loja de informática. Ou vender produtos de informática, cara. Porque produtos de informática dá muito dinheiro para quem sabe vender, cara. Para quem tem visão. E eu manjo muito de tecnologia e produtos de informática. Graças a esse canal aqui, né. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Uma ótima olhada aqui nos quadros, né. Os quadros da roça. Que o pôr do sol lá na roça. No caso que os quadros não foram remasterizados. Os quadros aqui na resolução original do jogo. Aqui, pelo visto, Johnson. Amo a roça, né, cara. Então um monte de quadros da roça que já são dois. Aí eu vejo dois quadros. Aí falo que tem um monte já, cara. Tá vendo só. Tem aqui a mãe do Sidney, que é pouco feia, né. Parece uma macaca. Parece a Morena Show, ex-namorada do Caveira. Aí tem um Sidney aqui no hospital. Com aquela roupa escrota dele, né. Ele devia ter acabado de morrer em uma missão. Aí ele foi parar no hospital. Sei lá que ele queria tirar uma self da cirurgia que tinha acabado de sair. E aqui tem a Kendall Beta e o Switch Beta, né, cara. A versão Beta do GTA San Andreas mesmo. Então é isso aí. Mostrei um pouco dos quadros aqui. Então, se você gostar desse vídeo, dê o seu like, o seu compartilhamento. Se for novo no canal, ative o sininho para não perder nenhum futuro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mostrar aqui só os últimos quadros, né. Pelo visto, a família Johnson também tem uma afeição por gatinhos, né. Gatinho branco aí na foto. E essa foto aqui que eu não sei o que significa esse retrato aí na moral. Não dá nem para ver direito, na verdade. Parece um rio, cara. Parece uma versão do mapa de GTA San Andreas que não entrou na versão final, cara. Parece uma página do mapa da versão Beta. Mas então é isso aí. Vou ficando por aqui. Fui. Espero que tenham gostado desse vídeo que ficou mais ou menos, né. Mas então é isso aí. Fiz o possível. Fui. Até breve. Fui. 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 Obrigado.